Olá pessoal, vou explicar para vocês sobre esse indulto individual, que é chamado de graça, que o Presidente da República acabou de conceder para o Daniel Silveira. Então, vou explicar para vocês a diferença entre anistia, graça e indulto. Então, ontem e hoje é um dia bem conturbado, que foi o julgamento do deputado Daniel Silveira, onde ele foi condenado por 10 ministros, apenas de 8 anos e 9 meses de prisão. O único juiz que votou contra a condenação, que votou pela absolvição do Daniel Silveira, foi o ministro Castro Nunes Marques, mas a grande maioria do Supremo condenou o Daniel Silveira. Eu já fiz uma sequência de tweets, já compartilhei aqui para vocês, onde eu abordo 10 irregularidades, 10 inconstitucionalidades, que ocorreram desde o comecinho desse processo, desde o dia em que ele foi preso em flagrante. Eu lembro que no dia em que ele foi preso em flagrante, eu já fiz stories aqui, explicando para vocês que era uma prisão ilegal, que era uma prisão inconstitucional, por conta de todos os pontos que eu trouxe no Twitter hoje para vocês. Por conta da imunidade parlamentar, a imunidade parlamentar, ela não pode ser mitigada, ela é sim absoluta. Os deputados e senadores, eles são invioláveis em quaisquer palavras, opiniões e votos. Então, por mais que a gente não concorde com o que seja dito, ainda que seja eventualmente praticado uma ameaça, um crime contra a honra, eles têm a imunidade parlamentar. Eles não podem ser presos, não podem ser processados e não podem ser condenados por isso. Então, eu trago esses 10 pontos que eu fiz no tweet, eu coloquei aqui para vocês, para deixar bem claro quais são as irregularidades, quais são as inconsistências relacionadas a este caso. Bem, então, ontem teve essa condenação, o Supremo é a última instância, ele não poderia oferecer mais nenhum tipo de recurso, porque não tem um tribunal superior, somente o Supremo. E o que poderia ser feito? Hoje até eu fiz uma live com a Liliane Ventura e expliquei que haveria a possibilidade da concessão da chamada graça. O que é a graça? É o indulto individual que é concedido pelo presidente da república. Então, nós temos a anistia, a graça e o indulto. Vou explicar rapidamente para vocês. O que é o indulto? O indulto, geralmente, é o indulto que é concedido para um grupo de pessoas, para vários condenados. Ele não é concedido para uma pessoa específica. Vocês devem se lembrar que todo ano tem aquele chamado indulto de Natal, onde o presidente da república abaixa um decreto presidencial, onde ele perdoa, indulto é um perdão, ele perdoa as penas de pessoas que já foram condenadas, desde que o crime não seja muito grave, desde que tenham cumprido uma parcela da pena. O indulto, que é o indulto tradicional, que é para um coletivo, ele não é específico, ele não individualiza qual vai ser a pessoa beneficiária do perdão. É para qualquer condenado que preencha aqueles requisitos do decreto presidencial. Então, todo ano costuma ter o indulto de Natal, que é no final do ano. Além do indulto, nós temos a graça, que é um indulto individual, que acabou de ser concedida pelo presidente da república ao Daniel Silveira. Então, o que seria essa graça? Seria o perdão. Então, o presidente da república, agora, ele acabou de perdoar o Daniel Silveira, ele acabou de cancelar essa condenação à pena de oito anos e nove meses de prisão. O presidente pode fazer isso? Pode, está previsto na Constituição. É uma prerrogativa do presidente da república conceder o indulto e a graça, tá? Lembrando que graça também pode ser chamada de indulto individual. Então, como já foi emitido esse decreto, que o presidente, ele concede essa graça, através de um decreto presidencial, uma norma feita pelo presidente da república, e agora, ele está com a pena extinta. O indulto, assim como a graça, é causa de extinção da punibilidade. Quem é da área jurídica vai entender bem. Agora, tem uma pergunta aqui. O STF não vai anular a graça? Bem, tudo é possível no mundo de hoje, né? Estou vendo o capitão Derit, acabou de entrar. Boa tarde, capitão. Boa tarde, deputado. Tudo é levado ao poder judiciário. Tudo é levado ao Supremo. Eu entendo que o Supremo não poderia, de forma alguma, cancelar essa graça, cancelar esse indulto individual concedido ao Daniel Silveira. Por quê? Porque é uma prerrogativa do presidente da república. Está previsto na Constituição que ele pode conceder indulto e a graça. Então, se essa questão for levada ao STF, se o STF eventualmente vier a cancelar, é uma invasão no poder executivo. Isso não pode acontecer. Porque se fosse possível o judiciário rever um indulto concedido pelo presidente da república ou rever uma graça, estaria ela disposta na legislação, estaria disposta na Constituição. Mas aí não, está dizendo que cabe ao presidente da república conceder a graça e o indulto. Então, para quem que ele pode conceder? Fica a critério do presidente da república. É o chamado, é o juízo discricionário do presidente da república. Ele pode conceder a graça, que é um indulto individual, para quem ele achar que é merecedor desta graça, deste perdão. E, evidentemente, que isso não pode ser questionado no judiciário. Porque se tudo for questionado no judiciário, se toda a decisão do presidente da república, do chefe do executivo, for questionado, aí não está sendo obedecido e respeitado o princípio da tripartição dos poderes. Nós temos três poderes que são independentes e harmônicos entre si. Então, tem o poder judiciário, que tem as suas funções de julgar. Tem o poder executivo, que tem as funções de administrar. E o poder legislativo, que é o poder de legislar. Vamos falar um pouquinho sobre a anistia, que eu disse que tem a anistia, a graça e indulto. Então, recapitulando, o indulto é concedido pelo presidente da república. O indulto é concedido de uma forma coletiva, geralmente no final do ano. A graça é o indulto individual, também concedido pelo presidente da república, que foi feito agora. E nós temos também a anistia. A anistia é concedida pelo poder legislativo. Hoje mesmo, a deputada Carla Zambelli... Nossa, peraí, pessoal. Tenham paciência aí, que eu estou procurando aqui o meu carregador de celular. A deputada Carla Zambelli, ela acabou de... Ela divulgou nas redes dela que ela iria oferecer um projeto de lei para anistiar o deputado Daniel Silveira. Porque a anistia, que é uma outra forma de extinção da punibilidade, ela é concedida pelo poder legislativo. E essa anistia, ela é concedida através de uma lei. Mas é evidente que essa anistia... Então, aí, pessoal... Pronto, desculpa, pessoal. Então, recapitulando, essa anistia, ela poderia ser concedida pelo poder legislativo, mas é um processo que é mais trabalhoso. Porque a necessidade de oferecimento de um PL, que é um projeto de lei, esse projeto de lei, ele tem que ser aprovado na Câmara dos Deputados, depois tem que ser aprovado no Senado Federal, depois vai para o Presidente da República para sancionar. Então, é um processo mais demorado, é um processo mais complexo. Então, diferentemente da graça, que é o indulto individual, que é concedido pelo poder, pelo Presidente da República, ele já tem aplicabilidade imediata. Então, concedida essa graça, concedido o indulto individual, perdoado está. Então, a pena aplicada ao Daniel Silveira foi perdoada. A pena foi extinta. Então, agora, ele não poderá ser preso. Ainda que o processo não tenha chegado ao final, porque até ele poderia, a defesa, interpor um outro recurso, embargos de declaração, que não teria o condão de mudar essa condenação. Mas havia essa possibilidade ainda. Em direito, nós falamos que não ocorreu o trânsito em julgado. Mas o próprio Presidente ressaltou que, embora não tivesse transitado em julgado esse processo, seria possível, sim, ele conceder essa graça, que é o indulto individual. E, de fato, sim, está nas prerrogativas do Presidente da República. Está previsto na Constituição que o Presidente da República pode conceder este perdão, conceder este indulto, conceder esta graça. Muita gente está falando aqui que, possivelmente, essa questão vai ser levada ao Supremo, mas eu entendo que essa graça concedida não pode ser analisada pelo Poder Judiciário. É uma prerrogativa do Presidente da República. Quando ele é conferida essa prerrogativa a ele, não está especificado quais crimes que ele pode conceder o indulto, para quem ele pode conceder, para qual tipo de pena, não há essa limitação. Fica a cargo do Presidente da República. É como se fosse uma clemência. É como se fosse um perdão. Então, se é da prerrogativa do Presidente da República, essa graça, esse indulto, não pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. Não pode ser apreciada pelo Supremo. Senão, não existiria essas prerrogativas. Vocês não concordam? Se tudo que for feito pelo Presidente da República for submetido à apreciação judicial do Supremo, não tem porquê ele ter essas prerrogativas constitucionais. Então, foi uma decisão na minha carreira. Eu não lembro de ter ocorrido a concessão de um indulto individual. Eu não lembro de ter ocorrido já a concessão de uma graça, que é diferente do indulto de Natal, como eu já falei no comecinho da live. Todo ano, no final do ano, tem a concessão do indulto de Natal, onde o Presidente da República concede o indulto. Não é para pessoas específicas. Ele baixa um decreto onde ele diz quem foi condenado à pena até tantos anos, se já cumpriu uma parte da pena, será indultado, será perdoado. Isso a gente vê todos os anos, ao final do ano. Agora, de fato, uma graça, o indulto individual, é muito difícil. Eu não lembro de ter acontecido. Mas também não lembro de ter acontecido um julgamento tão célere, tão rápido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não lembro também de ter acontecido. Nunca testemunhei uma violação a imunidade parlamentar de um deputado federal. Eu nunca vi também um parlamentar ser preso por um flagrante inexistente. Já ocorreu prisão em flagrante de parlamentar e já. Não sei se vocês se lembram, mas o ex-senador Delcídio Amaral, ele foi preso no âmbito da Operação Lava Jato, mas ele estava praticando obstrução à justiça. Ele fazia parte de uma organização criminosa. Ele estava em flagrante de delito de um crime inafiançável, que caberia prisão preventiva. Então, ele foi preso em flagrante de delito. Não me lembro se outra pessoa foi presa, mas o caso do Daniel Silveira é um flagrante inexistente. Eu sempre falei aqui para vocês, eu sempre falei em todas as minhas entrevistas, os artigos que eu escrevo, que não tinha elementos para a prisão do Daniel Silveira. ele não poderia ter sido preso. Primeiramente, vamos recapitular tudo para ficar bem claro? Primeiramente, por que ele não poderia ter sido preso? Primeiro, porque quando o crime é cometido através da sua palavra, seja crime de ameaça, crimes contra a honra, os parlamentares têm imunidade ao parlamentar, prevista no artigo 53 da Constituição Federal. Os parlamentares são imunes em razão de suas opiniões, palavras e votos, tá? Então, este é o primeiro ponto. Ele tinha imunidade parlamentar. Se ele tivesse praticado um crime de lesão corporal, se ele tivesse praticado um crime de roubo, de violação de domicílio, aí é diferente, porque um crime de roubo, um crime de lesão corporal, uma crime de violação de domicílio não é praticado através da palavra, é praticado através de atos. Atos que têm alteração no mundo real, né? No roubo tem uma violência, tem uma subtração de algo, né? Uma violação de domicílio também, lesão corporal também. Agora, crimes pela palavra, eles têm imunidade parlamentar. Então, este é o primeiro ponto que ele não poderia ser preso. Segundo ponto, praticando um crime, se estivesse em flagrante delito de crime inafiançável, aí sim, o parlamentar pode ser preso, mas ele não estava em flagrante delito. Não é porque o vídeo com as supostas ofensas estava no ar, que ele estaria ainda em situação de flagrante. Não está em situação de flagrante. Na hora que ele falou aquelas palavras, e aí encerrou e acabou aquela gravação, não estava mais em flagrante, tá? O fato de um vídeo estar no ar não transfigura, não transforma um crime em flagrante delito. Além disso, não são crimes inafiançáveis. Deputados só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. Agora, crimes contra a honra, cabe fiança. Ameaça, cabe fiança. Então, segundo motivo, ele não poderia ter sido preso. Terceiro motivo, quando alguém é preso em flagrante delito, essa prisão em flagrante só pode ocorrer por 24 horas, porque tem aquela chamada audiência de custódia. Na audiência de custódia, que é uma audiência que eu não concordo, que é uma audiência que foi criada para soltar criminoso, todo mundo é solto, mas enfim, está na lei agora, né? Na audiência de custódia, ou o juiz transforma aquela prisão em flagrante num outro tipo de prisão, numa outra modalidade de prisão, que é a prisão preventiva, ou ele vê que o crime não é grave e solta o preso. O Daniel Silveira, como é parlamentar, ele não pode ser preso pela prisão preventiva. Logo, a sua prisão em flagrante não poderia ter sido convertido em prisão preventiva. Então, ele tinha que ter sido solto. E ele não foi. Uma outra irregularidade. E daí, ao longo do processo, também foi arbitrada fiança. Ora, o crime não era inafiançável? Porque a Constituição diz parlamentares só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Se o crime era inafiançável, ou seja, se não cabe fiança, não poderia ter sido concedido uma fiança de 100 mil reais para ele, certo? E não foi concedido? Foi. Ele pagou 100 mil reais. Outra coisa, a tornozeleira eletrônica também não pode ser colocada neste caso. Porque a tornozeleira eletrônica era uma medida cautelar diversa da prisão. Se não cabe a prisão preventiva, deputados não podem ser presos preventivamente, também não cabe colocação de tornozeleira eletrônica. Então, são tantas falhas processuais penais que eu encontro nesse processo, que eu encontro nessa investigação, que dá para fazer horas falando aqui, né? E mesmo assim, foi colocada a tornozeleira eletrônica. Uma outra irregularidade, quando foi fixada pelo ministro Alexandre de Moraes, se aquela multa diária de 15 mil reais, né? Enquanto o deputado não se apresentasse para colocar a tornozeleira e até a multa diária, também não existe fixação de multa diária no processo penal. Isso não existe. No processo civil, até pode ocorrer no processo penal, isso não existe. Se a pessoa não coloca a tornozeleira, o que acontece? O juiz decreta prisão preventiva. E por que não foi decretado? Porque deputados não podem ser presos preventivamente, né? Então, é uma série de irregularidades, é uma série de inconstitucionalidades. No julgamento feito ontem, o Daniel Silveira foi proibido de acompanhar o seu julgamento. Foi alegado que, acho que, o que saiu na imprensa, né? Que por conta do Covid, da pandemia, né? Que agora ninguém mais é obrigado a usar máscara. Todos os lugares estão liberados, só no STF que ainda continua, né? Mas, enfim, por conta da pandemia, estaria limitado o número de pessoas. Só que isso não pode acontecer. O réu tem o direito constitucional de acompanhar o seu julgamento. Ele tem o direito constitucional de estar presente no seu julgamento. O impedimento ao réu acompanhar o seu julgamento, testemunhar o seu julgamento, é uma violação ao princípio da ampla defesa, que é um princípio assegurado pela nossa Constituição também. Então, outra irregularidade, né? Quando o advogado também do réu, o advogado Daniel Silveira, ele recebeu uma multa por excesso de recursos. Agora, veja, eu já vi aplicação de multa no processo civil, naqueles recursos procrastinatórios, onde é constatada a litigância de má fé. No processo penal, eu nunca vi isso. O processo penal vigora a ampla defesa, vigora o contraditório. Os advogados têm o direito legal, têm o direito de se utilizar dos recursos. No caso que eu trabalhei, do caso do juiz Nicolau, que desviou valores à construção do Fórum Trabalhista, ele e o ex-senador Luiz Estevam, eles interpuseram mais de 40 recursos. Mais de 40 recursos. E não foram condenados a pagar pena os advogados. Veja um caso recente do ex-presidente Lula. Os advogados do ex-presidente Lula interpuseram mais de 400 recursos. 400 recursos. Não foram 40. Foram 400 recursos. Foi aplicada a pena de multa? Punição aos advogados? Não. Então, não caberia essa aplicação, porque parece que o advogado apresentou 16 recursos, mas como eram procedimentos irregulares, ilegais, ele tinha, sim, que defender o seu cliente e apresentar os recursos que ele entendeu necessários. Então, depois de toda essa confusão, de todo esse embrólio jurídico, ontem foi o julgamento e ele foi condenado por 10 ministros, se eu falei 11 antes, eu me confundi, por 10 ministros, somente um ministro que não condenou, que absolveu um voto muito coerente, muito correto, do ministro Cássio Nunes Marques, que ele invoca justamente a imunidade parlamentar prevista na Constituição. Então, pessoal, eu não estou aqui defendendo o que foi dito pelo Daniel Silveira, eu não concordo com a sua fala, ele exagerou, ele foi grosseiro, não concordo com o tipo da fala, com as agressões proferidas aos ministros. Agora, o que vale, não é o que eu penso que um ministro do Supremo pensa, é o que diz a Constituição. O artigo 53 diz que os parlamentares são imunes por conta de suas opiniões, palavras e votos. Então, correto o voto do ministro Cássio Nunes Marques, mas ele foi minoritário, foi o voto vencido, apenas ele votou contra a condenação. E para quem entrou agora na live, eu estou falando sobre a concessão do indulto individual, a concessão da graça para o Daniel Silveira, como não caberia mais recursos, a Suprema Corte é a última instância, é a quarta e última instância, não teria mais como ele recorrer. E, diante disso, hoje o presidente da República, agora, faz meia hora, concedeu a graça ao Daniel Silveira, também chamado de indulto individual, que é um perdão, é uma clemência a pena. Então, aquela pena, ela não vai mais existir. A graça, o indulto, é uma causa de extinção da punibilidade. Então, extingui a punibilidade. Ele não pode mais ser punido, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Deixa eu ver se vocês têm mais alguma pergunta. Falaram que me mencionaram nos pingos nos IFS, que parece que a Ana Paula estava lendo os meus tweets, né? Que eu fiz uma sequência de tweets no Twitter, e eu copiei aqui no Instagram, que eu elenco os 10 pontos, né? 10 irregularidades que eu vejo. E tudo isso que eu falo, pessoal, eu falo como professora de processo penal. Eu não falo, e isso é importante deixar bem claro, eu não falo em nome do Ministério Público Federal, embora eu seja procuradora da República. Eu não represento a minha instituição, somente o procurador-geral, que fala em nome da instituição. Estou aqui falando como professora de processo penal. Tá certo? Estão perguntando aqui sobre o mandato dele. Se ele continua com o mandato. Vamos lá. Uma causa de... Quando se extingue a punibilidade, aquela sentença, ela deixa de produzir efeitos, tá? Claro que o direito não é uma ciência exata, então pode ser que vocês ouçam opiniões contrárias, opiniões divergentes, tá? Mas, quando se extingue a punibilidade, aquela sentença, ela não produz nenhum tipo de efeito. Então, a perda do mandato dele, antes de sair esse indulto individual, é uma consequência da sentença penal condenatória. É um efeito da sentença penal condenatória. Quando um servidor público é condenado criminalmente, em última instância, ele perde a sua função pública. Então, não é que o Supremo caçou o mandato dele. Não é isso. A caçação só poderia ser feita pela Câmara. Mas, é uma consequência de uma condenação criminal. como essa, houve essa extinção da punibilidade, ou seja, como ele não pode mais ser punido, eu entendo sim que também essa perda da função pública também vai ser extinta. Porque, se aquela pena não pode produzir efeitos, ou seja, ele não poderá mais ser preso porque a pena foi extinta, eu entendo que ele continuaria sim, como deputado federal. Pode ser que alguém pense diversamente disso, mas eu entendo que ele continua. Vamos voltar, por exemplo, do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula não foi condenado em primeira, segunda e terceira instância? Foi? Foi condenado pelo juiz de Curitiba, mantida a condenação pelo TRF-4 e mantida pelo STJ. Não foi isso? Ele estava inelegível, de acordo com a lei da ficha limpa, quando a pessoa é condenada em segunda instância, quando é condenada por um tribunal, ela fica inelegível, certo? Chegando no Supremo, não foi anulada a condenação? Não foi extinta a punibilidade dele pela prescrição? Porque o processo também foi depois que foi para Brasília. Quando foi anulado, foi para Brasília. Chegando em Brasília, no Distrito Federal, a juíza viu que, como o ex-presidente Lula era maior de 70 anos, o tempo da prescrição cairia pela metade já teria ocorrido. Não extinguiu a punibilidade? A prescrição é causa de extinção da punibilidade. Não foi ele nos tornou ficha limpa? Estornou, nos tornou. Então, mesma coisa por causa do Daniel Silveira. Se a graça, ou seja, se o indulto individual extingue a punibilidade, além dele não cumprir a pena, os demais efeitos da sentença vão ser suspensos, também vão ser extintos. Então, no meu entendimento, ele não perderá o mandato. Tá? Reitero que pode ser que tenha professores que pensam diferente, mas, no meu entendimento, a anistia, perdão, a graça ou o indulto tem sim, o condão tem esse poder de extinguir a pena e todos os efeitos da sentença penal condenatória. Ficou claro isso? Ficou claro, pessoal? Eu vi que tinha mais algumas perguntas aqui. O presidente acabou de falar indulto individual, perdoar, é isso mesmo. Ele foi perdoado, esse indulto individual, um perdão, uma clemência. Então, se foi extinta a pena, ele está livre. Se ele está com turnozeleira eletrônica, tem que tirar a tornozeleira eletrônica dele, porque o processo acabou, não acabou? Então, o que aconteceria com ele se não tivesse tido esse indulto individual? Ele iria cumprir a pena, a pena a qual ele foi condenado e seria em regime fechado, porque a pena foi superior a oito anos, então, ela teria que ser cumprida em regime fechado. Se foi extinta a pena, se ele não pode mais ser preso, que dirá a tornozeleira eletrônica. Então, entendo que agora ele é um homem livre, que já cumpriu com a justiça, é o que tinha que cumprir diante dessa anistia, diante deste indulto individual. Mas vamos ver os desdobramentos, que eu não estou acompanhando as redes sociais. Assim que eu vi que o presidente assinou esse decreto, eu fiz a postagem no Twitter, postagem aqui, e vim aqui nessa live que eu estava recebendo muitas perguntas. Então, achei mais fácil vir aqui explicar. Mas vamos ver os desdobramentos, possivelmente, algum partido político, alguém vai entrar com alguma ação, com certeza, alguém vai entrar com alguma ação no STF. E vamos ver o que o STF vai julgar. Mas reitero, a concessão do indulto individual, a concessão da graça, é uma prerrogativa constitucional do presidente da república. Não tem que preencher nenhum requisito. O presidente concede a graça, o presidente concede o indulto individual para quem ele quiser. é um ato discricionário. Ele vai se basear na convicção dele. Então, não pode ser analisada essa concessão pelo poder judiciário. Tá? Aqui, se ele pode ser caçado. Bem, pelo que eu sei, já foi apreciado na comissão de ética, né? Porque, como eu estava explicando, embora ele tenha essa imunidade diplomática, ele não poderia responder criminalmente, ele poderia responder perante a Câmara, porque é a quebra de decoro parlamentar. E eu entendo, sim, que essa fala dele, essa fala exagerada, essa fala grosseira, caracteriza, sim, quebra de decoro parlamentar. E já foi aberto um procedimento na Câmara dos Deputados, na comissão de ética, e ele já foi julgado. Se não me falha a memória, ele, caçado, ele não foi, mas se não me falha a memória, já foi apenado. Não sei se ele sofreu advertência, suspensão. quem quiser aqui me ajudar, que souber, ele já foi, ele já foi julgado na comissão de ética. Então, eu só teria que confirmar qual que foi a pena que ele sofreu, se foi suspensão ou advertência, mas não foi caçado. Então, já foi apreciado isso. Ele não poderia, novamente, responder a outro processo pelos mesmos fatos, certo? Ficou claro isso? Muita pergunta, se o indulto pode ser revogado pelo STF? Não, não pode. O indulto é um ato privativo do presidente da República e não pode ser revogado pelo STF, tá? Vamos ver, foi suspenso, os seguidores estão ajudando aqui. Ele foi suspenso, então, ele já respondeu a um processo por quebra de decoro parlamentar perante a Câmara dos Deputados, já teve o julgamento dele, ele já foi julgado, ele foi suspenso, ele recebeu a penalidade de suspensão, então, não pode ser novamente julgado pelos mesmos fatos, tá? Eu vou deixar salvo a live, tá? Fiquem tranquilos. O indulto tem ação imediata? Sim, tem ação imediata. É um decreto do presidente da República, abaixado pelo presidente da República, esse decreto não tem que ser ratificado pelo poder legislativo por ninguém. Então, é um ato que tem aplicação imediata, sim. Então, já está produzindo efeitos, já está produzindo efeitos. Se o indulto invalida a perda do mandato, eu entendo que sim. Eu entendo que ele não vai perder o mandato, porque se o indulto, a extinção da pena, se ele não vai poder ser preso porque acabou a pena, eu entendo também que esses efeitos da condenação, a perda da função pública, não vão ter validade. Então, eu entendo sim que ele pode continuar como deputado federal. Tá? Se o indulto pode ser cancelado por um decreto da Câmara, não pode, não pode. Não cabe a Câmara se manifestar sobre indulto. A Câmara só se manifesta, por exemplo, quando o presidente emite uma medida provisória. A medida provisória está tudo previsto na Constituição. Não, aí tem que ser submetido à Câmara. Indulto, não. Indulto é uma prerrogativa do presidente da República que não tem que ser ratificado pela Câmara. Tá? Ficou claro, pessoal? Agora, vamos acompanhar esses desobramentos. Eu vi que tem um monte de aluno meu aqui. Ó, pessoal, quem quiser aprender mais, quem tiver interesse de saber como é que funciona neste graça indulto, como é que funciona impeachment, CPI, reparação dos poderes, eu tenho um curso online que eu explico tudo isso, que é o curso Justiça e Corrupção. Aqui na minha bio tem um link. Eu estou vendo vários alunos aqui, a Graciane, o Lailton. Então, é muito importante que vocês entendam tudo isso. Não precisa ser formado em direito para saber, não precisa ser advogado, não precisa ser juiz. É possível, cidadão comum, ter conhecimentos básicos de direito, sim. Por isso que eu estou aqui no meu Instagram quase que diariamente explicando para vocês, comentando essas questões jurídicas, essas questões políticas, porque eu vejo o interesse que vocês têm. Eu abri a live aqui tinha mil pessoas, vocês querem saber, vocês querem entender o que está acontecendo. Então, quem quiser saber mais, quem quiser aprender mais, venha conhecer aqui meu curso Justiça e Corrupção, aqui no link da bio, cai direto no meu site, deixa eu ver se ele pode concorrer às eleições desse ano. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Não estou dizendo que isso é ponto pacífico, porque é aquela coisa, direito não é matemática. Poderá haver entendimentos diferentes. O que é ponto pacífico que o indulto pode ser concedido pelo presidente e ninguém pode mexer nisso, é ponto pacífico. A Constituição não prevê a possibilidade da Câmara rever esse indulto ou do Judiciário rever esse indulto. Então, no meu entendimento, como esse indulto extingue a punibilidade, como ele não poderá ser preso, como ele não poderá mais ter que pagar essa multa que ele foi condenado, ele não terá a perda da função pública. Na minha opinião, ele não perderá a função pública e ele continuará como deputado. Aqui muitas perguntas se o STF pode cancelar o indulto. Não pode cancelar o indulto. Não pode. É um ato privativo do presidente da República, do Poder Executivo. Não poderia ter essa interferência do STF. Mas vamos aguardar. Vamos ver os desobramentos. Pode ser que alguém entre com alguma ação, algum partido político e vamos ver o que vai acontecer. Esse caso do Daniel Silveira parece uma novela desde o ano passado. Está tendo vários desdobramentos, vários desdobramentos no meu entendimento inconstitucionais, ilegais. Aqui outra pergunta. Se o indulto não é concedido a um grupo. Sim. O indulto, quando a gente fala só indulto, é para um grupo. Não é individualizado. Mas no caso, foi concedida a chamada graça ou indulto individual. Indulto individual ou graça é para uma única pessoa. E essa pessoa é individualizada. O indulto, só indulto, ponto, é para um grupo. Tanto que o presidente da República, ele concede esse indulto individual através de um decreto. E quando ele leu esse decreto, ele lê o próprio nome do Daniel Silveira. Então foi uma coisa individualizada para um réu específico. A multa com o advogado de Daniel Silveira foi punido. Bem, o indulto diz respeito, o indulto individual ou a graça, diz respeito apenas ao condenado. Então, se o advogado sofreu essa pena de multa, uma coisa é uma coisa. O indulto vai para o condenado. Essa multa aplicada ao advogado, que no meu entendimento foi uma aplicação indevida, é outra coisa. Não está automaticamente apagada. Ele até poderia, me parece que foi decretada essa pena, essa multa, apenas pelo ministro relator, pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, acredito que ele possa recorrer para o pleno do Supremo. claro que até ele pode alegar que já que houve esse indulto individual, se a pena de prisão foi extinta, ele até pode vir a pedir essa extinção também, tá? Mas não é uma coisa automática. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Muita pergunta aqui sobre o STF, que é, quem teria legitimidade para impugnar o indulto, sempre lembrando que é um indulto individual. Ninguém teria legitimidade, porque é previsto na Constituição, uma prerrogativa do Presidente da República. Então, essa concessão de indulto, a concessão da graça não é passível de impugnação, certo? A multa de 200 mil foi cancelada também? Sim, foi cancelada. Quando se dá uma graça, quando dá um indulto individual, há o cancelamento da condenação, a extinção da punibilidade, ou seja, o réu não pode mais ser punido. Então, ele recebeu duas punições, uma que é a prisão, que é a pena privativa de liberdade, e recebeu a segunda punição, que é a pena de multa. Tudo será extinto. Assim como ele não será mais preso, ele também não terá que pagar essa multa, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro essas questões para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho aqui alguns destaques, que eu tenho alguns vídeos, lives que eu falo sobre o caso Daniel Silveira, tem essa minha sequência de tweets que eu fiz no Twitter, tenho vários artigos publicados na Gazeta do Povo, que eu falo da multa pecuniária, eu falo de várias coisas, tem bastante material por aqui, vocês podem também mandar perguntas, eu sempre abro caixinha de perguntas diariamente, vocês podem também fazer outras perguntas, caso não tenha ficado claro que eu explico para vocês, tá bom pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Muita gente está falando que está nos pingos nos is e aqui, um pé nos pingos e um pé aqui, eu também estava assistindo os pingos, foi nos pingos nos is que eu costumo sempre assistir, sempre ouvir, mesmo quando estou trabalhando, estou ouvindo, e foi nos pingos que eu vi essa concessão da graça, a concessão do iduto individual, então eu corri para as minhas redes sociais, corri no Twitter para informar, trouxe aqui no Instagram e quis vir fazer essa live para ficar mais claro, para explicar que eu sabia que ia ter muitas dúvidas, porque são questões muito jurídicas, então por isso que eu corri aqui para explicar. Outra coisa pessoal, agora às sete e meia, eu vou ter uma outra live, às 19h30, daqui a pouquinho, daqui meia hora, com o professor Rogério Greco, o professor Rogério Greco ele é ex-promotor de justiça, ele é professor de penal, tem livros publicados, entende tudo de penal, ele é secretário de segurança pública em Minas Gerais, eu farei uma live com o professor Rogério Greco e com a professora Ludmilla Lins Grilo, a juíza Ludmilla, que é professora de direito penal, então nós três, nós vamos comentar todo o caso do Daniel Silveira, essa sentença e vamos condenar, vamos comentar também a questão do indulto individual, a questão da graça, então eu chamo vocês para continuar daqui meia hora para assistir aqui a nossa a nossa live, que será eu, o professor Rogério Greco, a professora Ludmilla Lins Grilo, que vai ser um seminário, um seminário jurídico, logo depois o professor Rogério Greco vai continuar com o desembargador William Douglas, com outro professor de direito penal, Giovanni, então vai ter mais duas horas de live para explicar bastante sobre esse caso, tá, então sete e meia, mais alguma dúvida pessoal, eu espero que tenha ficado claro, tá, sete e meia, isso mesmo, sete e meia, live com o doutor Rogério Greco, doutora Ludmilla, tá, médico aprendendo direito com uma sumidade, muito obrigada, eu fico muito feliz, porque não importa se a pessoa é do direito ou se não é, é importante conhecer um pouquinho sobre política, é importante saber sobre ponto jurídico, seja médico, seja dentista, marceneiro, PM, o que for, é muito importante entender um pouquinho do que está acontecendo, né, principalmente quando a gente testemunha irregularidades, inconstitucionalidades, tá, então eu vou me despedir, senão eu vou ficar sem voz, eu não vou ter voz para fazer a live da sete e meia, tá, então pessoal, muito obrigada pela atenção, obrigada a todos vocês que assistiram aqui essa live, e até mais a sete e meia, tá, boa noite, e até mais a sete e meia, eu vou ficar sem dúvida, eu vou ficar sem dúvida,